Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que valor de empréstimo consignado depositado em conta salário pode ser penhorado. O recurso especial que chegou ao STJ foi interposto por um devedor que teve o valor de um empréstimo consignado depositado em conta salário penhorado em ação de execução. O executado argumentou que as parcelas são descontadas em folha, o que tornaria uma verba de natureza salarial protegida contra a penhora. Ao votar pelo desprovimento do recurso especial, a ministra Nancy Andregue lembrou que a terceira turma considera que os valores recebidos de salário e os de empréstimo consignado possuem naturezas jurídicas diferentes, pois o salário é proveniente do contrato de trabalho ou prestação de serviço. Já o empréstimo tem origem no contrato mútuo celebrado entre o trabalhador e a instituição financeira. A relatora também explicou que, de acordo com a Corte Especial, nem sequer o salário e verbas assemelhadas que têm natureza alimentar gozam da proteção de empenhorabilidade absoluta, de forma que não é razoável que se confira tal proteção aos valores decorrentes de empréstimo consignado, porque se encontram depositados na conta salário do devedor. Com isso, os ministros da terceira turma negaram provimento ao recurso especial do devedor.